Oi meninas, tudo bem? Espero que vocês sejam todas bem. Meninas, hoje eu quero dar um papo rápido aqui pra vocês, tá? De uma mochila de uma cliente que eu vou estar montando aqui. Muita gente já sabe fazer mochila, né? Mas é um incentivo aí pra você estar fazendo, porque é uma peça bem vendável, viu pessoal? Tanto infantil como juvenil, né? Adulto também, é uma peça que vende bem, né? Então aqui, pessoal, eu tô fazendo no tema ginástica olímpica, né? Já abordei aqui, tema que a minha cliente pediu, né? Pra Melissa, vai pra São Paulo essa mochila. Tô fazendo ela em jeans, tá? Em jeans e acoplado, tá bom? E também vou estar usando, meninas, o véu boa, porque como a minha cliente quis, é, cor de rosa, né? Tudo, aí eu vou estar colocando aqui um pelucinha, né? Bem legal pra ficar bem feminino, né? Bem infantil, bem bonito. Ó, aqui no fundo, eu cortei com 75 por 14, pessoal, só que a gente refila, tá? Depois a gente refila, fica 73 por 12, mais ou menos isso, tá bom? É, pra gente trabalhar aí bem, bem sossegadinho, né? É, aqui, ó, véu boa, jeans e o acoplado, tá bom? A mesma maneira, pessoal, eu fiz aqui também, ó, no canal do zíper, tá bom? O canal do zíper, pessoal, não tem segredo, né? Pra tá montando. A gente coloca, é, mede lá, né? Tira a medida lá, 45 por 14, certo? Depois nós cortamos no meio, todos os tecidos que a gente vai usar, fica mais fácil, depois a gente corta no meio e depois a gente pega o nosso zíper, né? Na medida, né, pessoal? E coloca aqui, ó, é, o véu boa, no caso aqui, no direito do zíper, né? O véu boa junto com jeans, com jeans e depois coloca do outro lado o acoplado, né? O direito do acoplado no avesso do zíper, passamos uma costura, desviramos e rebatemos, né? Canal do zíper não tem segredo, né, pessoal? É o que a gente faz mochila, faz bolsa, né? Se você tem dúvida, assista também a aula do cachorrinho, né? Essa aula aqui, ó, tá no canal, tá, pessoal? Tá no canal Ramos Arts, tá lá no meu grupo Costura Criativa com Rosana Ramos, tá bom? Se você não assistiu, assista lá. Essa daqui, pessoal, ela é menor, tá? É uma mochila menor, tá bom? Essa que eu tô fazendo já é a maiorzinha. Então, você pode tá fazendo aí infantil, tema cachorrinho, é, tema ursinho, né? Aqui também eu tenho elefante, né? Tem elefante aqui, ó. Coloquei os moldes lá pra vocês, tá? Acho que tem molde lá do urso, da borboleta também tem molde lá, tá bom? E do cachorrinho, tá? Aproveitem lá, pessoal. Agora vai ter o mês de férias, né? Agora, tá próximo o mês de férias. E aí, no mês de férias, depois do mês de férias, às vezes a mamãe quer mudar aí a mochila da criança, né? Então, façam aí, tá bom? Continuando aqui, a nossa explicação. Aqui, pessoal, deixa eu medir aqui a altura, também tá falando bem certinho pra vocês. A altura da nossa mochila, ela dá 33, tá? Pessoal, medindo bem no meio aqui, ó, tá? 33. Essa parte mais larga aqui, que é a parte de baixo, ela dá 31, se eu não me engano. Olha lá, 31. E a de cima, que é mais estreita, dá 27, tá bom? Vou tá colocando o molde lá pra vocês. Se eu não conseguir colocar o molde inteiro, eu coloco em duas páginas dobrado, sei lá, vou dar um jeito lá, tá bom? De tá colocando o molde pra vocês. Porque ela é modeladinha aqui, ó, ela tem uma cinturinha, eu acho bem bonitinho o modelinho dessa mochila, por isso que eu quero tá passando pra vocês, tá, meninas? Ó, aqui, na parte de trás, eu fiz já a alça aqui, fiz também no pelúcia, né? No pelúcia e no dublado, ó, né? Então, duas vezes no pelúcia, uma vez no dublado, depois a gente desvira, rebate, ó, pessoal, rebate, né? Aqui eu fiz uma tirinha, né, também. Deixa eu só medir pra mostrar pra vocês, mas eu acho que eu vou tá colocando tudo lá certinho pra vocês. 16 por... 16 por 7. 16 por 7, tá, pessoal? Nós vamos tá costurando, tá? Não tem segredo, vamos costurar, depois vamos desvirar, vamos colocar aqui a nossa... a nossa fivela aqui, certo? Colocar a nossa fivelinha, ó, encontrar as duas partes aqui, fazer aquele quadradinho pregando na alça, certo? Ó como que vai ficar, certo? Aqui vocês colocam, é lógico, a emenda da... da... da fivela, né? Vocês colocam escondido aqui pra ficar bem bonitinho, tá? Depois, eu cortei acho que 35, vamos medir de novo... 37. Cortei 37, mas aqui depende muito do tamanho da criança, da idade da criança, né? Se ela for uma criança alta, né? Aqui acho que é 9 anos que a Melissa tem, se eu não me engano, então vai ficar bem legal. Ó, dei o acabamento aqui, né, pessoal? Na pontinha, ó, você pode tá fazendo isso com tecido também, porque ela desfia essa alça de algodão, né? Eu gosto muito de trabalhar com aquela de nylon, né? Que a gente só queima com isqueiro, mas aqui, no caso, eu não quis colocar preta, quis colocar essa daqui, é... de cor cru, que vai com todas as cores, certo? Então, aqui, pessoal, ó, você insere aqui, não tem segredo, né? Opa, deixa eu arrumar aqui bem certinho. Ó, e colocamos aqui a nossa alcinha, né? Ó, essa... essa fivela é muito legal, ela é muito boa, eu gosto de trabalhar muito com essa fivela aqui, metálica, né? Não gosto muito da... da de plástico, né? Eu gosto mais dessa daqui, eu acho ela bem firme. Ó, daí, a gente prega aqui na curvinha, tá? Ó lá, vou mostrar pra vocês. Ó, na curvinha, a gente prega a parte da alça de baixo. Não tem segredo, né, pessoal? Aqui, ó, acho que eu cortei com 18 também, vamos ver aqui. Deixa eu tá medindo aqui pra eu tá mostrando pra vocês. Ó lá, 18 mesmo. Então, eu fiz uma tira igual essa daqui, né? Pra ficar uma mochila bem diferente, né? Fiz uma tira igual essa daqui, mesma largura, tá? 7 também, com 18, fechei, né? Desvirei e preguei aqui, que vai ser o pendurador da mochila, certo? Então, essa parte aqui, eu só vou tá terminando, desvirando a minha alça do outro lado, certo? Terminando a minha outra alça aqui e já mostro pra vocês. Aqui, o canal do zíper já vou tá pregando também, certo? Vou vir com o fundo da mochila, certo? Com o canal do zíper, direito com direito, passar uma costura bem passadinha, dá um acabamento aqui, ou seja, com viés industrial, seja com tecido, tá bom, pessoal? Porque a nossa peça tem que dar bem acabada, né? Por dentro também. Isso atrai muito cliente, né? E um trabalho bem acabado, bem caprichado, você conquista mais cliente, né? A gente tem que fazer com bastante carinho, com bastante amor, aí pra gente tá conquistando a clientela, né, pessoal? Tá bom? Já mostro pra vocês, então, eu vou tá fazendo acabamento aqui no meu canal, tá? Do zíper. A outra coisa que eu quero falar pra vocês, sempre quando a gente faz bolsa e mochila, a gente dobra no meio e dá os piques, tá, pessoal? A gente vai dar o pique aqui, vai dar o pique aqui. Aqui eu já dei o meu pique, né? Na parte das costas, pra mim tá localizando as partes aqui, certo? Depois a gente vai tá fazendo isso no canal do zíper e no fundo também, pra gente tá encaixando aqui o espelho e está assim costurando pra gente tá finalizando a mochilinha aqui, tá bom? Façam mochila, pessoal. É uma peça vendável, tá? Vende bem, tanto pra criança como pra jovem e adulto, tá bom? Já mostro pra vocês aqui. Aqui, meninas, ó, já dei acabamento aqui na minha outra alcinha, né? Aqui na argolinha, tudo na fivelinha, tá bom? Agora eu vou reservar e depois eu vou tá pregando no canal. Meu canal também, pessoal, ó, eu já preguei, né? A parte do zíper com o fundo da mochila, dei acabamento aqui, coloquei viés industrial mesmo, tá bom? E aqui a gente dá os piques, né, pessoal? Costura com costura, dá o pique aqui na parte de baixo, tá? Nos quatro lados. Aí a gente faz assim, coloca aqui, ó, o canal do nosso zíper pra cima, certo? A gente tá encaixando o espelho da nossa mochila, certo? Pique com pique, tá bom? Alfineto, venho aqui, pique, com pique da parte de baixo do fundo, tá? Alfineto. Muita gente já sabe essa parte, mas a gente sempre explica, porque sempre tem pessoas novas no grupo, sempre tem pessoas começando a costurar, né, pessoal? Às vezes as pessoas pensam que fica meio repetitivo, mas a gente tem que tá explicando, é... Sempre, né, pra outras pessoas que estão começando, né? Sempre, então, tem gente começando aí e a gente fica muito feliz com isso, pessoal, porque costurar é muito bom, né? Além de ser uma terapia, você faz aí uma renda, né? Uma renda pra tá ajudando aí no seu lar, né? Então, aqui, pessoal, não tem segredo, ela dá certinho, tá bom? Ela dá certinho. É... Aquela medida que eu passei pra vocês, é... A gente dá uma refilada, tá bom, pessoal? Dá uma refilada, depois de tudo pregadinho, né? O canal do zíper, tudo certinho, aí a gente refila, né? Pra ela ficar bem certinha, assim, ó. Ó lá, ó. Esse lado aqui eu já alfinetei tudo, tá bom? Agora eu vou tá alfinetando esse lado aqui, da mochila da Melissa, vou tá passando todo... A costura toda volta aqui, né? Depois a gente dá o acabamento com o viés, certo? E desse lado aqui, a gente encaixa a parte das costas, né? Mochila, pessoal, é uma peça muito útil, rápido de se fazer, né? A não ser que você queira fazer, é... Um espelho de mochila todo trabalhado, né? Todo bordado, mas mesmo assim, né? Como a do cachorrinho, né? Do cachorrinho que a gente fez, é... Toda trabalhada, né? Mas mochila, ela é bem rendável, viu, pessoal? E bem vendável também, tá bom? Já mostro pra vocês, tá? Prontinha. Meninas, ó, já costurei toda a volta, tá? Coloquei a parte de trás da mochila, tá? Alfinetadinha, que nem eu expliquei pra vocês, tá bom? E depois colocar o viés, né? Temos que colocar o viés por dentro também, tá, meninas? Ó, está terminada a mochila. Meninas, olha que linda que ficou, olha que linda. O jeans, meninas, eles... Ele é muito bom, né? Ele vai com tudo também, o jeans, né? Tanto em vestes, né? Eu gosto muito de jeans, né? Sobretudo de jeans, parte de roupa, assim, eu gosto muito do jeans, porque o jeans vai com tudo. E também nas peças utilitárias também, né? Que nem aqui, ó, se fosse um vermelho, também ficaria lindo, um azul, né? Então, ó, como ficou bem acabadinha, né? Bem bonitinha essa ideia. Nunca tinha feito de pelucinha assim, né? Eu perguntei pra minha cliente como ela queria a cor de rosa, eu perguntei se poderia ser de véu boa, né? Ela falou que poderia ser, né? Então, eu gostei muito do resultado e eu tenho certeza que ela também vai gostar, tá, meninas? Façam aí, tá bom? E curtam a nossa página lá, Bazar Ramos, tá? E você que não faz parte do meu grupo, Costura Criativa com Rosana Ramos, tá? Interaja conosco ali, tem vários papes ali, o nosso grupo é meio misturado, pessoal. À medida que as meninas vão pedindo parte de cozinha, o pessoal sempre me pede, né? Até tô em pouco falta aí com as meninas, preciso tá colocando pra vocês, né? O que eu mais amo fazer bichos, né? Tô fazendo ali o meu curso, tô terminando o terceiro, a terceira parte do meu curso de urso, só peças utilitárias. Meninas, tá ficando lindo, lindo, lindo. Essa semana eu quero colocar pra vocês, sem falta, pra vocês tá conhecendo o meu curso novo aí, tá bom? Deus abençoe, bom domingo pra vocês. Fique com Deus, beijo no coração.